Com os nossos comentaristas agora pra gente repercutir tudo da vitória do Flamengo 2, Corinthians 0, rodada do Campeonato Brasileiro, o único jogo deste sábado. Estou aqui com esse time preparado pra gente analisar os erros, os acertos, os elogios, as críticas. A Tite, a Antônia, a Corinthians, a Flamengo, aos seus personagens. Zé, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Mali. Boa tarde ainda, né? Boa noite, 6 horas. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Mali. Boa tarde, Pascoal. Boa noite, Donan. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O primeiro tempo de ataque contra a defesa. No segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouquinho, mas o Flamengo foi muito superior. E assim, a gente estava conversando aqui sobre as opções do Antônio. Elas são poucas, né? Por conta das lesões de alguns dos seus principais jogadores e tal. E em relação ao Flamengo, né? Fazer um pouquinho, uma comparação. No segundo tempo, o Corinthians perdendo, jogando mal, tendo dificuldades. O Antônio vai lá e muda, mexe, tenta e tal. O Tite deixa, vai trocar o De La Cruz aos 43 minutos do segundo tempo. É lógico que depois tem que poupar o jogador, né? Porque tem a oportunidade de fazer as substituições e ele não faz. Mas é, 2x0, bom para o Flamengo, bom para o vestiário. E o Corinthians tem que se preocupar. Bom, Fernando Campos, quando a gente fala do resultado, talvez não seria uma questão, né? Um 2x0, o Flamengo vencer em casa, faria sentido. A gente vai conversar muito sobre comportamento também e como as equipes se posicionaram. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Zé. Pascoal, fã de esporte. Acho que o resultado não é grande notícia. É uma notícia, mas pra mim a principal é... O Flamengo jogou bem hoje. O Flamengo hoje cresceu, o Tite modificando um pouco o esquema, né? Indo para um 4x4-2 com o Lohan partindo muito ali da direita para dentro, mas jogando mais próximo do Pedro. O Gerson bem, como um meia pela direita. E o Cebolinha também partindo da esquerda para dentro. O De La Cruz na função que ele exerce também, ali um segundo homem de meio campo, né? Tudo passando por ele. Hoje o Flamengo criou, controlou. E conseguiu produzir ofensivamente com um time mais próximo. Com um time também mais concentrado. Não é próximo só com a bola. Sem a bola também, em diversos momentos, principalmente no primeiro tempo, não deixou no Corinthians jogar. Tem esse ponto positivo do vencedor. Mas tem alguns pontos negativos do Corinthians também. O Corinthians facilitou muito a vida do Flamengo hoje também. A gente vai analisar tudo isso. A gente separa depois cada equipe também com seus comentários. Pascoal, gostou do jogo? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Um abraço para você, Mário. Alô, José. Boa noite. Boa noite, fã de esporte. Começa com um gol muito estranho, né? O goleiro do Corinthians vinha com uma fase espetacular e toma um gol absurdamente estranho, né? Ele sabe que ele falhou nesse lance, né? Porque essa era uma bola defensável para o nível de goleiro que ele é. Para a situação que ele está desenvolvendo, desempenhando no Corinthians. O Pedro faz esse gol e não volta para a etapa complementar porque sentiu um problema na fase posterior da coxa. O Flamengo foi o dono do jogo. O Corinthians teve o quê? Com um minuto de jogo? O Corinthians teve uma boa ação, uma cabeçada. Bola parada, né? Bola parada, né? Bola parada. Teve no segundo tempo uma bola parada também, que o Rossi pega um chute a queima-roupa do Kaká. Mas o Corinthians... Eu não sei... A palavra certa para o time do Corinthians é que o time do Corinthians não tem nada. O Corinthians tinha uma opção que era pela esquerda, o ataque pela esquerda. Já não tem mais. Porque o garoto está bem marcado. Aí o Wesley não consegue desempenhar tudo aquilo que ele tem que desempenhar. O Corinthians não tem nada. E botar o Paulinho de primeiro volante é judiado o Paulinho. Foi judiado o Paulinho no primeiro tempo. Bom, a gente vai conversar sobre esses personagens. O fã do esporte pode participar conosco. Vamos lá, Zé. Começando pelo lado que venceu. O jogo começa, antes da bola rolar, com o Maracanã com alguns protestos, né? Tanto com a cobrança em cima do time, muita cobrança em cima da diretoria. Mas no primeiro tempo foi intenso, assim. Em termos de entrega, de intensidade, talvez de velocidade, a gente viu nesse Flamengo, né? Sim. Não, o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo, né? Pressionando o Corinthians, com a bola nos pés. O Flamengo tinha as opções ali de meio campo para poder... O Donan falou, né? Sobre o posicionamento de Lohan, né? Então o Lohan fazia um quarto homem no meio campo ali, muitas vezes. Quartão, né? É, mais ou menos isso. Ele voltava um pouquinho. 4, 2, 3, 1, quando tinha a bola. O Gerson aberto pela direita. Ele ficava muito próximo do Gerson e fazia essa diagonal quando tinha a bola nos pés. Mas para justamente o próprio gol aí, para ser mais um atacante, né? Junto ali com o Pedro, aí você tinha o Cebolinha que fechava. E aí formava um quarteto ali para a finalização das jogadas, né? Mas o Corinthians possibilitou ao Flamengo a chance de ter o controle no jogo. O Antônio colocou uma linha de 5 jogadores, né? Para defender com 5. Ele colocou dois volantes no meio campo, o Bidon e o Paulinho. Aí o único jogador que ele tinha capaz de fazer a ligação do meio campo ao ataque, ele coloca lá na frente como centroavante, que foi o garro, e abre o Wesley e o Romero pelos lados. Então o que acontecia? O Flamengo pressionava, tinha todo um espaço, porque o Paulinho saía para fazer o combate. Bidon saía para fazer o combate. Lá na frente, muitas vezes. Aí o Dela Cruz deitava e rolava. Dela Cruz, o Alan, sempre tinha dois, a superidade numérica no meio campo. Uma partidaça do Gerson, uma partidaça do Gerson, jogou demais. Eu acho que ele sentiu, acho que ele escutou um pouquinho algumas coisas, né? Que acho que mexeram um pouco com ele ali. O jogador dinâmico, velocidade com a bola nos pés, inteligente. E muita movimentação do Flamengo para poder sair dessa marcação, né? O Corinthians tentava recuar, fechar os espaços e tentar sair no contra-ataque. Mas o Flamengo não deixou. O Flamengo foi muito superior no primeiro tempo. No segundo tempo, ele volta com o Yuri Alberto, um pouquinho mais centralizado lá. Beste o Bidon, né? Tira o Paulinho, recua o garro. Aí o Corinthians começa a ter um pouquinho mais de ligação. Essa bola chega um pouco mais no Yuri Alberto. Mas chega e para, né? Porque o Yuri Alberto não consegue dar uma sequência para o jogo em relação a segurar a bola. Porque ali é, segura a bola, espera o time sair. Aí você faz umas jogadas, segura um pouquinho mais ou menos. E depois o Flamengo conseguiu encontrar os espaços para jogar. A minha única observação é o seguinte. Um jogo que você tem 2x0, o Flamengo tem a possibilidade de mexer na equipe para não deixar cair. Para não deixar, manter uma estrutura, manter uma intensidade de jogo. E o Tite não fez isso. O Tite, a primeira substituição foi do Pedro, porque o Pedro saiu. Mas no segundo tempo, ele foi tirar com 42, 43 minutos que ele foi mexer na equipe. Posso fazer a advogada do diabo? Demora muito, sim. Porque aí, vamos lá. Imagina que o Tite tira um Delacruz. O Corinthians faz um 2x1. Aperta o jogo. O Tite, eu acho que ele está na situação de tudo que ele fizer. Se der um problema, ele não é... E eu vou ser o advogado do diabo contra você também. E aí está 2x0, toma o 2x1 e sem mexer. E aí? O que acontece? Aí ele é obrigado a mexer. E o Delacruz ainda sentiu, né? E o Delacruz sentiu. Então ele é obrigado a mexer. A gente estava falando... É mais por característica do Tite. O Tite não mexe na equipe. O Tite, quando encontra uma forma de jogar e ele acha que está bom, ele não mexe. Mas ele tem jogadores para justamente dar um pouco mais de tranquilidade à equipe, para poder jogar. Mas fez um bom jogo. Não é só... Eu falo só porque nos últimos 15, 20 dias, as palavras que nós mais escutamos do Tite é tem que poupar, porque a ciência... Olha, não dá para jogar. Não dá. Dá para você jogar. Dá para você mesclar. O Palmeiras faz isso. O Atlético vem fazendo isso com o Milito. Ou, se eu não me engano, o Hulk não está saindo em todos os jogos com 60 minutos. 60, 67, ou seja, você consegue fazer o resultado, você tem homens no banco para você mexer, para você justamente tentar dar uma segurança para você evitar o desgaste. Então, o único ponto de observação em relação ao Flamengo, em relação a isso, a possibilidade do Tite mexer mais na equipe e poupar determinados jogadores. Em relação ao Corinthians, eu estou com o Pascoal. O Corinthians tem que se preocupar. O Corinthians tem que olhar para frente, se preocupar, porque assim, a falta de um jogador, um jogador, você não pode perder toda a equipe. Quando você não tem o Ranieri, que é o único jogador de marcação ali, o time do Corinthians não existe. O Corinthians tem dificuldades, você tem características. Paulinho não é marcador. Paulinho é aquele jogador, como o Dona gosta de falar, né, Pascoal? Box de boxe, entendeu? Já foi, né? Já foi, já foi. Área a área. O Paulinho volta de uma lesão. O Paulinho, dá para a gente perceber que o Paulinho ainda não tem a mobilidade necessária para poder armar a equipe, para segurar um pouco mais a bola. Aí fica bidon sozinho, menino sozinho, que muitas vezes você não tem uma orientação. Então, ele ia buscar o De La Cruz lá atrás, lá na frente, quer dizer, fazer a marcação e pressão. E deixar o espaço aqui, é onde o Lohan jogava, onde o Gerson jogava. Então, o Corinthians fica muito dependente. E olha a Zé, o Gustavo Henrique se adiantou um pouquinho no primeiro tempo para tentar fazer essa marcação para não ficar estourando tudo na defesa. Aí o Gustavo Henrique teve percepção e se adiantou um pouquinho. Virava volante, né? O mais simples de tudo era o Gustavo Henrique e o Félix Torres trazer o Kaká para ser o primeiro volante. Quando o time estava saindo, quando o time estava defendendo, ele encaixava com o terceiro zagueiro para evitar a superioridade numérica do meio campo do Flamengo. Mas aí faltou percepção, né? Faltou enxergar naquele momento... Por que o Kaká e não o Gustavo Henrique? Por causa da velocidade? Por causa da velocidade. Aí você vai dar um combate um contra um, o Kaká é capaz de combater no ombro a ombro e na velocidade. Com o Gustavo Henrique, o cara vai dar um tapa na bola e vai chegar na frente. Então, a dificuldade era essa. O Corinthians, todos os treinadores do mundo, não é uma máxima minha. É uma máxima de todos os treinadores do planeta. Quando você perde o meio campo, você está mais próximo de perder o jogo. E o Corinthians não teve em nenhum momento da partida as melhores ações no meio campo. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Nem quando entrou o Coronado. Nada. Só bola parada, né? O Corinthians criou, na maioria das vezes, bola parada. Aquela bola do escanteio, do Kaká em cima do goleiro, o negócio... Duas defesaças do Rossi. Espetacular do Rossi. E a gente não viu nada. O Corinthians, outra vez, ficou devendo para o seu torcedor. Não acho que o Antônio tenha errado na escalação. Porque acho que não tinha outra opção, né? Era o que ele tinha para o momento. Tem muita gente lesionada. Não tem Maico, não tem Fausto Vera, não tem Ranieri. Você tem o Bidon e você tem o Paulinho. Então, você... Não sei o que... Ele percebeu que com o Paulinho não estava dando conta. Tanto que o Paulinho não volta para o segundo tempo. Era só trazer um zagueiro para se posicionar no primeiro volante. No caso, o Kaká, que tem um pouco mais de velocidade para fazer o acompanhamento. Mas aí não houve esse entendimento. E aí o Corinthians acabou... O Corinthians ficou muito preocupado com a bola aérea, porque o Pedro estava na área, porque os zagueiros chegavam. Mas ficou pouco preocupado em ter ou não as ações de meio campo. Não tendo as ações de meio campo, você está mais perto de perder o jogo. E foi o que aconteceu. A questão é que o Corinthians não tinha nada no meio campo com bola e sem. Era um buraco, você não tinha pegado. O Paulinho não consegue mais acompanhar. E eu acho que chama a atenção, porque o Flamengo foi o que você destacou, né, dona? A gente conversava aqui em off. Que o Flamengo, quando ele volta para o 4-4-2, ele ganha mais um cara no meio de campo. E o cara que ele ganha é o Gerson jogando muita bola. E o De La Cruz com menos responsabilidade do que quando está no 4-3-3, né? Porque o De La Cruz, ele ficava muito sobrecarregado no 4-3-3, né? Ele tinha que circular o campo inteiro. Hoje ele circulou o campo inteiro. Foi o box-to-box, né? Que o Zé falou. Mas ele tinha mais jogadores próximos a ele. No 4-3-3, a gente viu um Flamengo que não conseguia acelerar o jogo, acelerar o passe, porque os jogadores estavam muito distantes. E hoje, o Flamengo ganha muito o jogo no meio campo. Primeiro, pela incapacidade do Corinthians preencher o setor com e sem bola. E segundo que, eu vou precisar citar aqui novamente o Gerson. O Gerson hoje, para quem reclama muito, ele em alguns momentos... Acho que até que recebeu críticas pertinentes em outros exageradas. Para quem fala que ele não corre, né? Hoje ele correu muito, como meio pela direita ali, desarmando, combativo, ligado, dando dinâmica com bola. Sabe quantos passes o Gerson errou hoje no jogo? Nenhum. Absurdo. E não é passe pra trás, né? E não errou. Então, assim, um jogador que hoje teve uma grande atuação jogando ali como meio pela direita. E além do Gerson, você tinha o Lohan, que aproximava e virava um meio em vários momentos, como o Zé falou. Você tinha o Ala e você tinha o Delacruz, que mais uma vez foi uma grande partida, uma grande apresentação no Maracanã. Não, então você junta um time que é muito técnico e, quando o time é técnico, precisa jogar com aproximação. Porque aí sai coisa boa. Essa é a marca, essa é a característica e a melhor versão do Flamengo. De 2019 pra cá, não só com o Jorge Jesus, foi assim com o Dorival também. Então, acho que hoje o Tite, ele encontrou um pouco mais o que deve ser a identidade e o padrão, pra mim, tático desse Flamengo. Pode mudar um jogador ou outro, o Arrascaeta, quando tiver 100%, vai ser um titular. Mas eu acredito mais nessa versão do Flamengo do que na versão que prioriza os pontas ali. Eu acho que tava um time lento e um time muito distante dentro de campo. É muita loucura, né? O futebol é uma loucura, né? Porque o melhor elenco da América do Sul tinha dificuldade de articular, dificuldade de jogar. Porque também perdeu o seu melhor jogador, né? O Georgiando e o Arrascaeta, o debochado. Sem o debochado, o time não conseguia trabalhar, não conseguia encontrar os espaços necessários. Não, eu gostei muito do Lohan, porque ele tem ímpeto. Ele vai pra cima do adversário, ele quer jogar, ele quer a bola, ele quer a pressão, ele quer aparecer para o jogo. Achei interessante a presença dele. Mas você nota em todos os momentos, todas as chegadas. Olha aí, ninguém pressiona a bola. Nenhum jogador do Corinthians faz pressão na bola. São instantes, né, pastor? Nenhum jogador do Corinthians pressiona a bola. Se você não pressionar o cara que tem a bola, o passe vai sair, o chute vai sair. Pra pressão na bola, o Corinthians não teve. Assim, tira o bate no cara, não. Olha lá, nessa aí que o Pedro acaba se machucando, mas depois acaba sendo substituído. E depois, só pra falar um outro capítulo, a entrada do Gabigol. É um outro capítulo que a gente pode abordar. Porque o Gabigol tá muito... Não é que ele tá longe, sei lá, o Gabigol ainda não tá... Ele tá muito distante do Gabigol. Esse de hoje não é... Esse de hoje não é sombra do Gabigol que já jogou no Flamengo. Ele tá muito distante. Quase não pegou na bola. Ele tentou uma jogada individual, tropeçou, caiu sozinho. Tá muito distante. Tá muito longe do ideal. Agora, pra mim, o cara que dominou o jogo é o Nico Delacruz. Joga demais, né? Ele faz o... Ele toma conta. Ele joga demais, né? Ele toma conta no meio campo. Ele acelera o jogo quando tem que acelerar. Ele tem noção exata do que tem que fazer dentro de campo. E nessa posição que ele jogava no River Plate, que é de segundo volante... E o 4-4-2 acaba ajudando, né? Porque ele não... Quando tem só três volantes, ficava, sei lá, o Alan, o Gerson e o Delacruz. E aí o Delacruz precisava ir e voltar, ir e voltar, construir e ajudar. No jogo contra o Palestino, eu tava até lembrando com o Donan, tem um momento do jogo que ele vem buscar a bola atrás da linha do meio de campo. Ele olha pra frente, ele não vê ninguém. Ele toca pra alguém ali que tava na posição ali de primeiro volante, nem sei exatamente quem era. Puxa uma tabela e ele aparece quase lá na área, tentando acelerar o time. Mas é muito pra um cara só. Um time técnico assim tem que jogar próximo, tem que ser associativo, você tem que construir assim, você envolve e acelera o jogo, né? Você potencializa os caras, é o que fez hoje o Flamengo. Mas tem duas observações que eu gostaria de fazer. Primeiro, quando eu voltar o Arrascaeta, né? Porque você vai ter que fazer as escolhas. Esse é o grande problema que o Tite tem tido, tem encontrado nas últimas partidas que anterior era do Corinthians. Seriana do Lohan, né? Seriana do Lohan. Então sai o Lohan, mais fácil. Mas só que mesmo saindo o Lohan, qual é a função do Gerson? Porque uma coisa é característica, que existe o Arrascaeta, que é o jogo curto, né? Que é o cara que chega, se aproxima um pouquinho mais. E a característica do Lohan de velocidade. E aí o Gerson vem por dentro pra poder armar as jogadas. Como é que vai ser? Porque o Gerson fecha, o Arrascaeta vai ocupar o mesmo espaço, o Arrascaeta vai jogar ao lado do Pedro. Vai cair mais pra direita. Essa era a grande dificuldade que o Tite tava encontrando no começo, antes do Gerson se machucar. Por quê? Porque ele trazia o Gerson pra jogar por dentro, o De La Cruz fazia a função aberta, e o De La Cruz fechava em diagonal quando tinha bola e sem bola, e ele voltava. E aí ficava muito longe, né? Só pra pegar, Carola, nesse ponto que você traz, que eu acho que é muito pertinente, tem que ver também o sem bola, né? Sim. O segundo gol do Flamengo é uma pressão dupla, né? O Lohan vem pro desarme, em cima do Cacá, o Cacá tá isolado, não tem ninguém próximo. Ele vem, desarma, dá o tapa pro Gerson, o Gerson vem e dá assistência e o Lohan vai. O Lohan tem essa vitalidade. Tem essa vitalidade.